Onde você Quer chegar Vivendo Assim Desse jeito Dores e marcas No olhar Angus de estar Dentro do Peito Onde você Quer chegar Vivendo Sem paz Sem respeito Suas Lágrimas Sempre a rolar Mostrando Seu lado Imperfeito Ouço a Voz Do Criador Ele mudará A sua História Ouço a voz Do Criador Ele mudará A sua História Muda o seu Semblante Vem louvar Deixa o Senhor Te renovar Abre o coração E deixa o amor Reinar Muda o seu Semblante Vem louvar Deixa o Senhor Te renovar Abre o coração Abre o coração E deixa o amor Reinar Só o Senhor Só o Senhor Muda a história Ele nos garante Além da vitória Só o Senhor Só o Senhor Muda a história Ele nos garante Além da vitória Ouço a voz Do Criador O Senhor 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 Só o Senhor muda a história Ele nos garante além da vitória Só o Senhor muda a história Ele nos garante além da vitória Só o Senhor muda a história Ele vai mudar, Ele vai mudar sua história Só o Senhor muda a história Ele nos garante além da vitória Ouça a voz do Criador Ouça a voz do Criador Ouça a voz do Criador Ouça a voz do Criador